A minha escola voltou, unido de Fátima, eu sou a alçona da gloriosa bateria, vai começar o show. É show, é show! Alô, unidos! Minha escola querida! O cena de Vila Lua nascido, brilhou nas barrancas, no famoso meali, para sempre o caminho das vitórias surgido, nos turbilhões das lutas, sociais sem fim, honrou a vida com trabalho e honestidade. E da boa medicina, sua vocação de amor. Operações da política maior, para vencer leve a dança, as serpente e o dragão, de bigode rastejando, entre os igapós. Após as vienas e chacais, e as guerras de nossos sonhos, deixo o povo sonhar em paz. Após as vienas e chacais, e as guerras de nossos sonhos, deixo o povo sonhar em paz. Aos grandes líderes da história se humilhar, para assinalar o destino de liberdade. É o Maranhão, sempre esperançou, e pela espada da justiça, fez valer toda a verdade. Chega de atraso, chega de mentira, já que isso é do povo, no meu coração ninguém um tira. Chega de atraso, chega de mentira, chega de mentira, já que isso é do povo, no meu coração ninguém um tira. Você, ser da divina luz nascido, trilhou nas barrancas, por favor, surrei a mim, para ser os caminhos. Arrebenta a bateria! Um milhão das lutas, sociais sem fim, honrou a vida com trabalho e eternidade. E da boa leste ensina, sua vocação de amor. E da ilha generoso, lutou pela cidade, sonhando um novo mundo que esplendou. Eu sou o alaio, pilombola, cacará, somos unidos, minha gente, o pequiá. Diz aí, diz aí! Eu sou o alaio, pilombola, cacará, somos unidos, minha gente, o pequiá. Protagonizou nas chagas do povo desta nação. Cirúrgica! Cirúrgica! As operações da política maior. Para vencer leve a dança, as serpente e o dragão, de vigor e rastejando, entre os iga-fós. Após as vienas e chacais, dias grátis de nossos sonhos, deixa o povo sonhar em paz. Aos grandes líderes da história subiou. Paracenelado, é de riqueza e derrote, é o Maranhão que me esperançou. E pela espada da justiça, fez valer toda a verdade. Chega de arraso, chega de mentira, já que sai do povo, no meu coração ninguém o tira. Chega de arraso, chega de mentira, já que sai do povo, no meu coração ninguém o tira. Chega de arraso, chega de mentira, já que sai do povo, no meu coração ninguém o tira. Chega de arraso, chega de mentira, já que sai do povo, no meu coração ninguém o tira.